Tudo posso naquele que me fortalece! Peço do samba! Estácio de Sá! Então beija! Dois! Já fui! Estácio de Sá! Assim já fui! Viva São Luís! Viva São João! Peço do samba! Peço do samba! Nós dançamos a quadrinha! Nas encantarias! Lá do Maranhão! Estácio de Sá! Acende a pireira! Viva São Luís! Viva São João! Peço do samba! Vai dançar com a filha! Nas encantarias! Lá do Maranhão! No céu! Feitado de esmeras! Luís e João atrocear! Na graça dos anjos divinos! Batraão nos sinos! Para pensar! Ilumina! Que sejam! A voz da lira! Placacas e pandemias anunciam! Tá vindo aí! O barroeiro e festeiro! Trazendo santos e rodeios! Para a distância começar! O depor e bandeirias! Nasce um louco de animar! O do mar! O do mar! O do mar! Me batizou! Já aproveite uma nação! Quem me abençoou! Proventizou lá no sertão! Se não conhece! Se não conhece! Já ouviu falar! Sou tumba! Meu coi! Sou caturiá! Se não conhece! Já ouviu falar! Sou tumba! Meu coi! Sou caturiá! É nordeste! Nordeste! Eu sou Luís e a poesia! Os lençóis da alegria! Canto e dança a multidão! De saia, montada, de chita! Cantor de fiola! Segue a tradição! Enfeito de fritas! Vê se arraiar! Pra ver esse povo girar! Gira! Puxo o povo e sonfoneiro! Faz essa gente uma polira pra provar! Que as regrícias dessa terra não tem fim! Só sei que foi! Regulhar! Regulhar! Está subiçado! As regrícias dessa terra não tem fim! Viva São Luís! Viva São João! Verso do Sama vai dançar com a ria! As encantarias do lado maranhão! Está subiçado! As regrícias dessa terra não tem fim! Viva São Luís! Viva São João! Oi! Verso do Sama vai dançar com a ria! Viva São Luís! 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 E sai a mortada de chica, não vou de fioura, segue a tradição E dentro de fitas desse arraiar, pra ter esse povo de arraio Puxo o fogo e socorrei, mas essa gente tá bonita pra provar E as delícias dessa terra não tem fim, só sei que foi assim Viva São Luís, viva São João, oi, peço do samba, vai dançar com a filha E as delícias dessa terra não tem fim, só sei que foi assim Viva São Luís, viva São João, oi, peço do samba, vai dançar com a filha Vem nas cantarias, Vem nas cantarias, anda o Maranhão Aceita a fl peça, viva São Luís, viva São João, oi, peço do samba, vai dançar com a filha Vem nas cantarias, anda o Maranhão Então deixa, deixa fluir, me instaço de sar Aaaaaah!